Uma criança era a ascensão que traria vitória Pois essa é trama, gira pra o redor da chuteira e da bola O mundo clama pelo jogador que não seja a escola E olha só que apareceu, é, é, é Não termina a bola, sou eu, é, é, é Adivinha quem que cedeu e ledeu Foi você, até pra entender o porquê É porque eu sou mais foda que você Trio em um milhão, todos na minha mão Drivei a marcação, nunca joguei e vamo É a hora que eu tenho que me fortificar Com demonstrativo, não dá pra segurar Todo mundo se enxugue, certeiro no gol, não vou me explorar Desde criança o potencial que diante aos outros se difere Um menino que carrega um monte de cruz Sua presença ainda prevalece Não passei a bola, é minha, é do meu domínio Então se fizesse o gol, acho que ia me parar Porque eu tava continuar Você só achou Fale os jogadores com seus problemas E eu não ligo Pois o meu egoísmo, toma conta do meu espírito Então bota essa bola pra jogo, começa a partida Que eu admito que todas as vezes que eles chegam Mas pede seu PC rodando sozinho Se eu guarda, rique, vou medindo minha alma E eu não vou achar, diria que era a horada queimou Garoto, o gênio só tirou meu tempo Não sabe que eu vou ver se é saudável E se é que pode me engarar, vejo que também porta um monstro Mas não vai nem ganhar Se eu é humilhado, todos na minha mão Dribblei a marcação, nunca joguei em vão É a hora que eu tenho que me fortificar Com demonstrativo, não dá pra segurar Então toma esse chute, certeiro no gol, não vou me explorar Minha joga tá certeira, fazendo gol de primeira Isso não me dá caseira, pode vir me encarar Existe um monstro nesse mono e esse mono quer ganhar O nome dele é baixeira, pontuação, vomitar Não importa o oponete, eu tô de cabeça quente Se ele tá na minha frente, tá pedindo pra tomar E tô melhor nem encarar, pra não arregar Dentro do campo, cê tá na minha mira Eu vou driva, isso que me faz permanecer Se eu sou baixeira, chuta, mas não vai me vencer E não vai fazer o que eu posso valer Sem alta mira, sem golquista e sem jamais perceber Pode mandar bola que eu faço um gol E não vai usar dinheiro, tá guiando de novo Sabe que o nome não existia, é da velha Eu vou driva, isso que me faz prevalecer Eu sou baixeira, baixeira Uma pera dentro do campo, cê sabe nunca foi assim O monstro que habita no meu corpo, mudou algo em mim Minha mãe sempre dizia que ele não era o mal Falava comigo, o monstro era real O que eu expulso por um baixo, sabia que ele me faria evoluir no final Minha sede, jogar, dominava, não conseguia pensar em mais nada Não sei marcar, eu que vou marcar E isso me enlouqueceu Todos os parceiros que estavam jogando não sabiam qual me era ser Um grande mestre do esporte, futeu bem forte Isso vou manter, é porque cê sou eu De um em um milhão, todos na minha mão Reblei a marcação, nunca joguei em voo É hora que eu tenho que me fortificar Como mostrei, estive andando pra segura E totalmente chute, esqueteiro, não gola, vamos explorar Cada rodada passava, necessidade de ganhar Um monstro de todo corpo querendo me controlar Minha sede não passava, encontrei não deblar Então todos que vierem, eu vou ter que acertar Cê dá minha frente, não me frente, minha mente é igual Um corrente passa, quando sou redanço, tô no dente novamente Mas cheira seu oponente, domira, é CTB e não vai ter nenhuma defesa Me pergunto como? Como estou assim? Perante os jogadores, tô parado e sabe viver Sou oponente, estou mais forte, se eu me sinto tão seguro Pra ele sou invisível, soltando o chame, me estudo Eu não posso mais agir assim, eu fui tão fraco O monstro me tirou as esperanças, não vai ser assim Monstro, saia, monstro, saia, posso jogar sozinho Monstro, saia, sei aqui dentro de mim Eu te vi um em um milhão, todos na minha mão Reblei a marcação, nunca joguei em voo É hora que eu tenho que me fortificar Seu monstro aqui dentro, consigo me soltar Não tomei esse sonho, posso me libertar, não vou mais parar Esse monstro era minha limitação Não vou deixar ele me controlar, me controlar em tudo Pois eu já fiz minha decisão Vou jogar somente por mim mesmo e somente por mim mesmo Esse mudou Minha jogada é CTB, não fazendo gol de primeira Isso não me dá caseira, pode vir me encarar Esse chumão, tô nesse mano, esse mano quer ganhar o nome dele A partir é ponto, eu sou vomitar Não importa o oponente, eu tô de cabeça quente Se ele tá na minha frente, tá pedindo pra tomar Então melhor não encarar pra não arrancar Deixo no campo, dentro é na minha mira O Dr. O Dr. Isso que me faz prevalecer O Dr. 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 Vou driblar, isso que me faz prevalecer Porque eu sou Baxeira, Baxeira Vou driblar, Baxeira O que eu posso fazer? Isso eu já vou perceber Vou driblar, isso que me faz prevalecer Porque eu sou Baxeira Vou driblar, Baxeira Baxeira